Pelo lado esquerdo o Benjamim faz o gancho, joga pelo alto pro Buru, é a movimentação do André Aí do Buru, ele pede pro Benjamim passar, o Benjamim demorou, e aí o Buru reclama, perdeu a posse de bola pro Levi E agora a falta do Daniel em cima dele, falta em cima do Levi Faltou um pouco de, realmente do Benjamim, né, fazer o deslocamento pra dar opção ao Buru Equipe brasileira um pouquinho presa, faltando mais deslocamentos, mais velocidade Ô Paulo, a bola antes de tocar lá no Dallera, bateu no goleiro, bateu no Mendoza Naquele chute do Buru, na falta do Buru Ah, bateu então, aí tá certo, tá uma arbitragem correta A imagem recuperada, a gente pode até mostrar daqui a pouco de novo, tá aí o lance, ó Ó, bateu no Mendoza O Mendoza salvou a seleção argentina e o árbitro foi correto Alta pra seleção da Argentina, na bola o Levi Autorizado, correu pra bola o Levi, bateu pro gol, bateu pra fora, linha de fundo, reposição pro Brasil Hoje tem Brasileirão, tem Havaí, São Paulo pra todo o Brasil, menos Santa Catarina Transmissão começando às 18, no futebol campeão, na sequência, bola rolando E depois do jogo, troca de passes Leguizamon Sete minutos pra terminar o período Antecipação do Leguizamon A marcação tá forte, a marcação tá dura, na sequência o chute pra fora É, já era esperado a Argentina vir com essa forte marcação Os jogadores jovens da seleção, da seleção argentina, são muito obedientes, estaticamente E estão bem fisicamente, então iriam fazer essa marcação Cabe ao Brasil tentar a fuga dessa marcação através da velocidade, deslocamento de seus jogadores E aí tem que rodar a bola e seus jogadores se movimentarem bastante Pra darem opções a quem vem de trás Olha o chute do Buru Bola longe do gol, calibrar isso aí, Buru Entrou o Sidney na seleção do Brasil Bola chega pro Mendoza Ao Sidney, ao Sidney Obrigando ali o Mendoza a voltar e ficar com ela dominada, tem 5 segundos pra tocar Desce, isso é pro Levi Se livrou do Daniel, ainda o Levi Foi lá o Mão É, ganhando a dividida do Mão é difícil, né? Dentro da área dele Ali o toque do Benjamim pro Daniel Ajeitando na coxa, empurrando pro Buru De primeira pro Sidney, boa descida no Brasil Novamente pro Daniel, pelo alto, pro Benjamim Por muito pouco na segunda trave O Benjamim não jogou pro gol, veja de novo Chegou a passar pelo Mendoza, mas Veio toda a torta pro Benjamim É uma ótima assistência do Daniel, né? Só que o Buru foi prejudicado pela saída do Do Mendoza e acabou atrapalhando A execução da jogada pro Benjamim Olha o chute do Mendoza, ela explodiu no travessão Insiste o Brasil, o toque do Buru Jogo complicado, jogo difícil Pra seleção brasileira é Brasil e Argentina Mano a mano com o Dallera ali O Benjamim cortou pro meio Bateu pro gol, bateu pra fora Pressão do Sidney no Leguizamon Valeu a pressão do Sidney Na sequência, a finalização sem sucesso Benjamim Proteção do Dallera, ganhou o Benjamim Boa jogada do Benjamim Fez o gancho, levantou o Mendoza Saiu na boa E conseguiu desarmar o jogador brasileiro Ainda o Benjamim Entrando o Anderson na seleção brasileira E agora falta, né? O elástico que o Benjamim deu, olha lá No jogador argentino Só tinha esse recurso de fazer a falta, né? Parece simples, né, Daniel? Vai tentar fazer na areia Vai dar um jeito na coluna Vai instalar a coluna Falta pro Brasil A bola do Benjamim Preocupação do Mendoza Autorizado Bateu pro gol Ela trisca ali o travessão E vai pra fora De novo pra você Pernadinho, olha como ela toca Lá na quina Inconsciente, né? Você viu que ele tirou do goleiro mesmo, né? Vem de novo o Brasil Tá maduro o gol brasileiro O Benjamim bate, bate pra fora Pressão da seleção brasileira E aí E aí O que é isso?